Neymar quebra o silêncio e se pronuncia sobre teste de paternidade de menina de 10 anos. Gabriela Gaspar garantiu que teve um rápido relacionamento com jogador de futebol em 2013. Neymar se manifestou sobre o teste de paternidade de uma menina de 10 anos, filha da ex-modelo húngara Gabriela Gaspar. Ao Globo, a assessoria de imprensa do jogador de futebol confirmou o processo e explicou que a ação corre em segredo da justiça. Gabriela contou ter se relacionado com Neymar em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, após um amistoso da seleção brasileira. Segundo a estoquista, ela teve um rápido aferro com o atleta em 2013 e acabou engravidando. O processo de investigação de paternidade corre em segredo de justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações, afirmou a equipe do atacante. Neymar já é pai de Davi Luca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas, de Mavi, que completou 10 meses, fruto do namoro com Bruna Biancardi, e de Helena, filha de Amanda Kimberly. No último mês de março, Gabriela Gaspar deu uma entrevista à jornalista Fábio Oliveira, do portal Metrópolis, e falou sobre o assunto. Obrigado.